Nesta edição do quilómetros da semana do stand virtual, começamos com a notícia de que a Mercedes, depois de tornar todas as fábricas de veículos ligeiros e comerciais ligeiros neutras em emissões de CO2, a marca de Stogarda pretende que também os seus modelos acompanhem este objetivo até 2039. Neste momento, a Mercedes está a construir a sua própria fábrica de reciclagem de baterias com base na hidrometalurgia na Alemanha para melhorar a economia circular dos sistemas de baterias de iões de lítio dos veículos da marca EQ. É esperado que este projeto piloto atinja taxas de reciclagem superiores a 96% e o seu início está previsto para o final deste ano. Além disso, 132 componentes do EQE 350+, são produzidos a partir de poliéster reciclado e de produtos de pluriuretano aquoso, com tecidos e garrafas PET para criar o Dinamisa, um material de microfibras recicladas de alta qualidade, com uma aparência e textura semelhantes aos da camurça, que é utilizado nos revestimentos dos bancos. A isenção de taxa de importação de 4% na Suíça para carros elétricos vai acabar a partir de 1 de janeiro de 2024. O anúncio foi feito pelo Conselho Federal Suíço, que considera que este incentivo fiscal para o desenvolvimento da eletromobilidade em vigor desde 1997 já não se justifica. Uma medida que segue o exemplo de outros países europeus, como a Alemanha, que estão ou a reduzir ou a acabar com estes incentivos e benefícios fiscais à aquisição de veículos elétricos. Entre 2018 e 2022, as importações anuais de veículos elétricos tiveram um aumento de quase seis vezes, passando de 8 mil elétricos importados em 2018 para mais de 45 mil em 2022, sendo que, no primeiro semestre deste ano, os carros elétricos corresponderam a 23% das importações do país. A partir de 2024, o catálogo da marca do grupo Stellantis vai passar a contar com uma nova entrada. Trata-se da chinesa Liap Motor, da qual a Stellantis detém uma participação de 20%. Esta união deu origem a uma nova joint venture, que resulta na LiP Motor International, com sede nos Países Baixos. Desta forma, em 2024, o velho continente irá receber os primeiros automóveis 100% elétricos da LiP Motor, destinados aos segmentos mais baixos. O objetivo, segundo Natalie Knight, diretora financeira da Stellantis, é o de alcançar para a LiP Motor a fasquia das 500 mil unidades comercializadas anualmente fora do mercado chinês. A partir do próximo ano, vai ser possível comprar um Hyundai na Amazon. O serviço estará apenas disponível nos Estados Unidos da América. As duas marcas celebraram um acordo que irá permitir que os interessados procurem na plataforma de venda de produtos vários modelos, versões, cores, equipamentos, entre outras características. Depois de escolhidas as opções de pagamento e financiamento, o cliente tem a opção de recolher o veículo da marca sul-coreana num concessionário, ou no local de trabalho, ou mesmo no conforto da sua casa. E se é um apaixonado pelos motores, acompanhe as principais novidades do mundo automóvel através dos vários canais do stand virtual. O número 1 em carros.